Asval, pai. Pela mensagem, você atira o nico, pai. Parece que você tá botando a minha, eu queria... A gente tá em trânsito. Ele copia, ele copia. Ó, em cima do... Como é que você pode passar de mim, não? Oswaldinho, família, Oswaldinho. Agora voltou, agora voltou, agora tá bom Voltou nessa casinha aqui, gente, ó Arma desgraça, cadê a arma, velho? Não tem nada Meu Deus do céu, Berg Não apareceu, mano Agora apareceu A sorte acho que tá pra gente, mano Caraca, eu nunca achei um colete de cara assim, não, velho Ó, tem um snowboardzinho aqui, ó Matei um botezinho aqui com uma M4 lendária, viado Achei M4 lendária Pô, a M4 é boa também, né? Ou não? Cara, eu tava achando a live do... Então, ela é precisa, mas eu não acho que ela tem muito dano, não O meta do BR é a K47, tá ligado? Ah, boa E aí eu gosto de usar a Asval como hipfire Opa, o carinha aqui, ó Alguém precisa de adrenalina? Eu preciso de adrenalina, eu tô sem nada Era um botezinho aqui Vem, fica só com um aqui, ó Boa, tô com um aqui Tô com um aqui Opa, tô com um aqui Vou pegar o seu aqui Eu tô com um aqui Onde eu quero isso? Onde eu quero? Ah, meu Deus Você vai pegar o seu aqui Você vai pegar o seu aqui Você vai pegar o seu aqui Não, 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 não Não, não, não Vamos, vamos Prendeu o próprio dedo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Piloto de fuga, bora soltar o banco. Pilota muito. Ih, rapaz, tem gente aqui comigo. Estamos indo. Do outro lado tem, ó. Eles do outro lado, que soltaram aquela granada, da granada lá. Tem um cara aqui em cima. Ainda tem, tem aqui, ó. Dentro da igreja, dentro da igreja. Tá aqui. Na igreja? Tá do lado de fora. Ah, filho da mãe! Tem outro, tem outro. Deixa eu levantar o banco. Caraca, 117 é muito boa no Web Fire, pô, vida. Não, mentira, cara. Ela é, pô. Ela nem precisa. Ela não tem nem recoil, cara, no Web Fire. Vou jogar o zumbizinho aqui pra ver se... Ó, tem trap aqui no chão, hein? Tem trap no chão, cuidado. Agora a melhor arma de todos no Web Fire, não sei se a galera percebeu já, é a Bordai. Tem gente aqui, ó. Tem gente aqui. Bordai? Ela é verdade. Ela é verdade. Parece que você tá botando a meia. Eu queria... Ele é bem... Encontrado. Ele é copo, ele é copo. Ó, em cima do... Em cima do... Da caixa d'água ali, ó. Em cima da caixa d'água. Ó, onde tá meu... Matei o candango pela parede aqui, mano. Em cima da caixa d'água. Pulou, pulou, pulou. Pulou, pulou. Pulou, pulou. Chamei. Matei mais um. Tem aqui, ó. Tem aqui, Rai. Tem aqui, ó. Marquei. Aliás, não tá muito distante, não, viu? Pode até vencer, né? Pode ser que você matou só... Tem só um aqui. Eu vou pular nesse artrap aqui. Tá por aqui, família. Aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Pô, Rai. Montos. As val, pai. Empolgante. Ah, filho da mãe. Fugiu aqui, ó. Tem aqui na caixa. Tem aqui na caixa. Tem aqui na caixa. Tem aqui na caixa. Calma, calma. Corta a Rai, corta a Rai. Já vi, já vi, já vi. Calma. Tem aqui. São dois. São dois. São dois. São dois. Tem Zyper também. Tá feio. Tô comendo, velho. Gente, eu tava tomando tiro de tudo quanto é lado. Tem sniper, tem sniper. Nossa, eu tomei. Nossa, eu tô tomando muito tiro. Deixa a melhor aqui, família. Vou voar lá nele. Pelo lado, tio. Ah, filho da égua! Vou voar lá nele. Treco. Vou lá nele, vou lá nele. Mano, tô tomando muito pano, véi. Tô dentro da casinha que eu jogo. Tinha dois calas aí. Eu tô aqui com o pico, só não sei aonde que tá. Tô bem, o pico. Tinha dois aqui. Meu Deus, cara. Todo mundo é isso mesmo? Vocês são de sacanagem! Tinha um cara dentro da casa. Tão perando. Tem um atrás e outro na frente, em cima da casa. Desci, ó, pra me finalizar. Só pra me matar tem que pegar as fotos. O que é isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá. Eu peguei a dança. Totalmente deselegante. Lascado de tudo que tivesse dentro da casa. Tem um dentro da casa. Me matou, tô dentro de uma casa. Tô não sei qual casa. Opa, tem um cara aqui na minha frente, ó. Tem um cara, velho. Tinha ali em uma casa e outro lá atrás. Ô, Rai, calma aí. Eu tô indo contigo, Rai. Calma aí, pra nós pegar até o pico, pessoal. Calma, sangue frio. Calma. Tô aqui, ó. Tô aqui, Rai. Calma, calma. Tô me curando. Acabei de deitar mais um aqui. Boa. Meu Deus do céu. Dei muito tiro no cara de snowboard. Não matei, não. Ah, esses dias eu derrubei um que tava andando de snowboard. Lembrei de ti, Rai. O que você achou esse... Ah, tá lá, ó. Tá muito miado esse tempo, hein. Tô jogando meu zumbi que vem. Pô. Alguém explodiu ele lá, ó. Vocês querem pular? Sim. Eu não tenho visão, mano. De ninguém, mas... Acabei de ver um cara passando. Tem um cara passando aqui no... Tá no airdrop aqui, ó. Tem gente ali no top. Ali, ali, ó. No airdrop, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Come ele, come ele, come ele. Adoro. Deus tá com nele, Deus tá com nele de M4. Agora já era, agora o pai tá... Ô, um tiro só, cara. Que raiva. Que inimigão. Oswaldinho, família. Oswaldinho. Cura ela aqui, cura ela aqui. Cadê, cadê, cadê. Vem pra trás, vem pra trás. Vem pra trás, vem pra trás. Zumba aqui, zumba aqui, zumba aqui. Tá, peguei, zumba aqui. Lá atrás, lá atrás. Eita, pega, corre. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. Ai, tem uma trapa aqui, viado. Sujou, a barra sujou. Vou chamar um aéreo aqui, família. Chamei, chamei. Chamei aqui atrás, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Só pegar uma melhoria aqui. Se alguém tiver munição de 2, eu aceito. Eu tô sem munição de nada, gente. O cara tá 12, tem. Meu Deus do céu, família. Coyberg, meu Deus. Tô voando, tô tentando ver alguém aqui de cima. É nós 3, contra squad. É nós 3, contra squad. É não, né, não. É nós 3, contra 3. Nossa, tô vendo ninguém, velho. Bora lá, bora lá. Outra 2, só. Eu tô vendo ninguém, velho. Eu já era. É, eu também não tô vendo ninguém. Outra 2, só agora. Acho que tem um. O parceiro dele tá vindo aí. Cara, ele dá odd aí, ó. Ali no tanque. Tá no tanque, tá no tanque. Comigo. Tá com odd agora. Olha lá. Tomou muito dano, tomou muito dano. Ele soltou o trefe, cuidado. Acertei ele daqui, mano. É isso, Didi, boys. Boa. Segura esse squad, família. Vai. Segura esse squad, família. Você é louco, mano. É, eu não fiz nada, né? É só o palhaço. Você é doido, família. Rai, Rai representou mesmo, hein? Valeu, rapaziada. Vou dar banho nas crianças aqui. Vai lá, Rai. Vai lá, mano. Se quiser voltar, mano. Se quiser voltar. Ah, não sei se vai dar. Não sei se vai dar. Provavelmente não vai dar. Provavelmente não vai dar. Não sei se vai dar. Você sabe que eu もro. Não sei se vai dar.